Bebê falece após dormir demais, duas vezes ser levado para o hospital e os pais não conseguirem o atendimento adequado. A gente vai trazer todos os detalhes para você dessa situação que serve de alerta para você pai, para você mãe. Muito triste. Antes um recado rápido, não esqueça de se inscrever aqui no canal, é só clicar no botão vermelho da inscrição. Ative o sininho para estar sempre recebendo as nossas notificações em tempo real. Dê o seu like e você me encontra no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. O pequeno Tommy tinha apenas 8 semanas de vida e os pais sabiam já que ele tinha um problema de bronquite. Eu inclusive, quando criança, sofri muito com essa doença e fui levado para o hospital várias vezes com a doença que faz com que você perca a respiração. E foi o que aconteceu aparentemente com o pequeno Tommy. Ele não conseguia respirar direito e adormeceu em casa. Os pais tentaram acordá-lo e levaram o pequeno Tommy para um hospital. Os médicos então mandaram a criança voltar para casa e disseram que estava tudo bem, que os sinais vitais dele estavam ok. Novamente o menino foi, passou mal, dormiu demais em casa. Os pais novamente foram até o hospital. E mais uma vez os médicos disseram que estava tudo ok e entregaram apenas um folheto para esses pais sobre a questão da bronquite. E aí na terceira vez, na seguida, no mesmo dia em que o menino acabou adormecendo, ele não acordou mais. E seus pais agora acusam o hospital de negligência. Muito triste. Obrigado. 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 Obrigado.